Azo 2788, as voltas, chegando aí aos 22, previsão de ingrato do circuito, aos 22, para as condições aqui, Azo 2788, as voltas, chegando aí aos 22, informa a erói do operando sobre condições visuais, vento 14, 07, Nóis, temperatura 37, Ajuste de altímetro 0, 09, não há tráfego aéreo conhecido ao reportar. Azo 2788, as voltas, chegando aí aos 22, previsão de ingrato do circuito, aos 22, previsão de ingrato do circuito, aos 22, para as condições visuais, vento 14, 07, Nóis, temperatura 37, Nóis, temperatura 37, Nóis, ajuste de altímetro 09, 0,09, não há tráfego aéreo conhecido ao reportar. Regressando a perna contra o vento do Ano 4, a 2 e 4 senso azul, 2788. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso baixado e travado, vento 150 graus, 07 nós. Ok, o porto era somente a perna base então, da 1, 4, 2788. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso baixado e travado, vento 150 graus. A base para frente, o trem baixado e travado 2788. Azul 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso baixado e travado, repórter final para o pouso, vento 200 graus, 07 nós. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso baixado e travado, repórter final para o pouso, vento 200 graus, 07 nós. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso baixado e travado, repórter final para o pouso, vento 200 graus. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós de pé na base, treino de pouso, vento 200 graus. Já no solo, realizando o backtrack, a terceira aposta, A do 2788, informará a livrada. A do 2788, Alfonso, cincha, pós treino de pouso, cincha, pós treino de pouso, vento 200 graus. A do 2788, ótimo Alfonso, cincha, pós treino de pouso, vento 200 graus. A do 2788, adoro 2788, alfonso, cincha, pós treino de pouso, vinte, pós treino de pouso. Obrigado. 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 Boa Azul 9242. Azul 9242, rádio Paulo Faso. Está iniciando o táxi. Temos 7 e 0 a bordo. Fernando Maceió, 3 horas e 30 do nome. Boa Azul 9242, rádio Paulo Faso. Ciente. Vento 1 a 7, 0 graus. 0,4 a nós. Temperatura 3, 7 graus. Ajusta o tileto 1 a 0, 08. Centro Recife autoriza nível 1 a 4, 0, direto. Flutida e direto. Monsum, conforme. Transponda 5, 4, 1, 7. Não há tráfego em cima. O que 7 já havia cortejado a autorização? O 9242. Está ingressando agora. Informar alinhado. Iniciando. Rádio Paulo Faso. Ciente. Reporte. Alinhado. Iniciando. Vento 2, 0, 0 graus. 0, 2 mais. Não há tráfego. Não há tráfego. Cl gutes. No há tráfego. Não há tráfego. Não há tráfego. Agora vamos lá. Vento 2, 0, 3 para o outro. No há tráfego. A CIDADE NO BRASIL 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 Fora do solo, azul. Ciente, subida a critério ao nível 1,40, reposto cruzando nível 080. Tomara cruzando 080, acessão 1,40, azul, 922, 9242. 9242, rádio pelo sol, Ciente. 9242, rádio pelo sol, Ciente. 925, rádio pelo sol, Ciente. Segundo na área, 1, 3, 4, 10, 9, 5, 0. Ok, 3, 3, 9, 5, 10, 9, 3, 4, 5. Vamos lá. O que? . 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